Uma, duas, três palavras, se sinto, rápido. Calma aí. Por favor, não vamos mostrar. Calma aí. Bora, gente. É só uma palavra, duas, três, ó. Então. Pronto, foi, gente. Finalmente. Finalmente. É bem errado. Agora. Só uma palavra aqui. Não manda o cara apressar pelo nome, porra. Ele tá com a porra do número aqui na roupa. Conteça número um. Vamos mostrar o quadro, por favor, pra bater aí. Ótima! Ele acha que acontece a número um. Ótima! Acontece a número dois. Suculenta. Ai, papai. Acontece a número três, por favor. Cartura. Aquele filé mignon que ele quis dizer. Acontece a número quatro. Nada apesar do inacreditável. Inacreditável. Se a gente já pergunta, era uma palavra, cara. Tá bom. Ela é inacreditável. Conteça pra você. Boa. 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 Ela é ótima. Conteça número um. Então, agora a gente vem pensando. Vem, meu querido. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vamos perguntar pra queridinha qual que ela preferiu, né? Minha linda. Qual que você prefere? Qual a resposta te descreve melhor? Quantas horas eu te espelho assim de manhã, você tá assim, fala o quê? Eu sou o quê? Quarta. Quarta. Quando você se vê o quadro, vamos mostrar o quadro de novo, por favor? O que você mostrou? Mostrou nada apesar do inacreditável. Nada apesar do inacreditável. Porra. Calma aí. Calma aí. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Só levar pra ele. Vou botar aqui. Segurei. Dá uma voltinha. Palmas, gente. Palmas. Nossa, que bonitinha. 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 Então. Então, o Lorado. Meleta. Cláudia. Botou um ponto aí. Ótima. Beleza. Então, pra essa próxima pergunta, pra tornar o trabalho dos nossos pretendentes um pouco mais fácil, a gente botou umas opções. As opções assim, né? É, é. É, é. É, é. Pra facilitar a parada e deixar na maneira. O que? Foi o som pra gente... Pra que ela possível de maneira. Ele é bom. Então, meninos. Então. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Vocês estão escutando bem aí? Quem é que tá lá no fundo, o cara de termos é branco? Ele é bom. Ele é bom, filho, que eu tava no canto. Ele é bom. Tomar, está ótimo. Vamos. Então, o que acontece é? É... Qual é a sua posição sexual favorita? Opção número A. Canguru perneta. Opção número B. Joggy style. Opção número C. Reverse cowgirl. Opção número D. Spring love. Opção número E. Meia nove. E opção número F. Seventh posture. Pra quem sabe ele é animado e ele é... Se precisar de assistência, é só pedir a gente. Se precisar de assistência, é só pedir a gente. Em uma vez que a gente tem um pão, não tem um comparison. Mas a gente tem um Hugh Thomas. Então... Já botaram o quadro aí tudo de Betinho, meu Deus. Já responderam. Já responderam. Ótimo. Quando sexo é número um, por favor, mostra o quadro. Letra C Reverse Calder Ótimo Próximo concorrente A F, Seven Fosher Assim eu fico doido Quando a mensagem é boa Contece o número 3 F, Seven Fosher Seven Fosher também Mas ele não vai ficar doido Ele só faz Seven Fosher É, bom Meio anorra de clássico Muito mal E assim eu falo A boa e velha Canguru Perderam Esse é clássico Canguru Perderam Canguru Perderam Canguru Perderam Canguru Perderam Canguru Perderam Canguru Perderam Na hora H Ai Assim você mata pra cá Uma, duas Uma palavra Já foi, já foi, já foi, como é que tá? É, é muito bom. Como é que tá aí, tá tudo certo? Vamos, 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 vamos. Tá tudo pronto? Tudo pronto? Excelente? Bom. Calma, calma aí. Bom, é que tá seguro. Deixa aí, é que tem várias paradas de jogar. Estamos chegando, aí, tá chegando aí, vamos assentar aí. Fica à vontade, tá? Então, a resposta é do nosso concorrente número um. Vamos virar o quadro, por favor? Deus. 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 Meu Deus. Concorrente número dois. E aí? Pica na chulipa. Eu achei que era pica na galáxia. Eu achei que era pica na chulipa. Não tem um lajar fino, né? Ele tem, ele tem. Nosso concorrente número três, rei delas. Rei delas. Nosso número quatro, gostoso. Gostoso, não é bom? Não é não? Nosso número cinco, mangueira. Bernardo, eu tenho uma pergunta pra eu te fazer. Você já viu, mangueira. Calma, calma, calma. Vamos voltar, vamos voltar. Você já viu, mangueira. Vai, Bernardo. Volta, volta, volta. Mostra o quadro novo, número cinco, por favor. O que foi, número cinco? O que foi? Na moral, segura a boca. É uma mangueira. Mangueira. Puta merda. Então, minha querida. O, 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 Deus. É uma de nós religiões, essa vez. Vamos. É um Deus. A parada, a bola. A pergunta número quatro, no mesmo nível de essa última, você escolhe a resposta mais criativa, a que te cabe. Vamos lá, segura o quadro, então. O que te dá mais tesão? O que te dá mais tesão? Nosso quente, o primeiro quadro é a pensativa. Pensativa. Porra, várias palavras pra ele, né? O que que a gente escutei ainda? Vada aí, ô. Só pra avisar aí, quando ele tá aqui, tá vendo? Antes, depois de terminar tudo aqui, hein? De honrar tudo. Antes do nosso main event, durante dez minutinhos, vocês vão ter a oportunidade de deixar lá embaixo. E consumir o que quiser no touch drop, tá bom? Só pra avisar no Facebook aí. Ótimo. Sabe? Ótimo. Obrigada.